Olá pessoal, vamos fazer um biscoitinho amanteigado hoje. Aqui eu tenho 8 colheres de margarina, 8 de açúcar e vamos mexer até formar um creme homogêneo, uma pastinha, uma delícia. Eu acredito que vocês irão gostar, tá bom pessoal? Essa balaxinha é sensacional, sensacional, muito bom. E vamos acrescentar aqui a essa massinha de margarina com açúcar, 2 xícaras e meia de trigo. Você pode colocar ela, a farinha, você pode colocar aos poucos ou então você pode colocar de uma vez, tá? Não tem problema nenhum, tanto faz. De um jeito ou de outro, a medida tá certinha, só seguir o passo a passo, que vai dar tudo certo, tá bom? Aqui eu já vou usar as mãos, porque não dá mais pra usar o garfo, né? Então tem que ser as mãos. E vamos que vamos mexendo, mexendo, mexendo. A massa já tá quase pegando forma, tá quase chegando no ponto, tá bom? Esse é o ponto. E agora é só enrolar os biscoitinhos. Vamos começar a enrolar os biscoitinhos, pessoal. Pega uma bolinha, pega uma bolinha, amassa a bolinha na mão, achata ela, dá uma achatadinha, olha lá. Dá uma achatadinha e pega a pontinha do garfo e dá uma trabalhadinha nela, com a pontinha do garfo. Você pode fazer o desenho que você quiser na bolachinha, tá bom? Espero que vocês gostem da receita, pessoal. Então vamos encher o tabuleiro com as bolachinhas. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, está pronta as bolachinhas. Ficou no forno 20 minutos, por 20 minutos o forno já estava pré-aquecido. Essa bolachinha não tem necessidade de ficar muito tempo no forno, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo!